Balcão de cozinha. 70 centímetros a duas portas, linha Veneza. Deu marco. Eu peço que você se inscreva se ainda não fez isso. E se já fez, dá uma fiscalizada, vê se ainda está inscrito. E ao final não esqueça do gostei ou não gostei. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.